E aí, rapaziada, boa noite. E aí, tamo junto, mais uma live do Ieda. Desculpa, a câmera estava toda... Caiu aqui a câmera, eu tenho que arrumar um tripé para botar essa câmera. Pedrão lá no cantinho, o Luiz acabou de passar aqui. Sejam bem-vindos, deixa eu abrir aqui meu telefone. Uma mãe sem presente, não é? Mãe de artista é fogo. Sempre, não é, mãe? Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? O que acontece? Eu acordei muito tarde para fazer a live ontem, estava meio enjoado. Falei, não, eu vou transferir para amanhã. E eu tinha trocado as cordas da guitarra essa semana. Nós botamos as cordas que ficaram uma porcaria. Corda que não era de guitarra, era para violão acústico. Aqui é tudo de guitarra, né? Já conviveu para violão, não para guitarra. E aí não ficou legal, o cavaleiro da guitarra estava meio... Passa a corda muito dura, muito grossa. Comprei a... A grossa não serve. Comprei 0,12 e tinha que ser 0,9. E aí o que eu fiz? Bom, não vou dizer o que eu fiz, enfim. Já resolvi, botei outra corda. E a guitarra, sabe? Pô, com som, com as cordas novas. Está perfeita, não se mitona nada. Eu acho que hoje não vai vir ninguém, mãe. Eu vou ficar só assim. Vou fazer a live só para você hoje. Olha lá, Pedro, vem aqui falar com sua vó, que é só ela que está ao vivo hoje. Deixa eu passar umas mensagens aqui. Deixa eu passar umas mensagens aqui. Olá, Bet, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma live do Ieda. Marcelo Ieda. Por enquanto temos duas pessoas assistindo. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Conforme eu disse, eu troquei as cordas e a guitarra. Foi por isso que demorou. Eu transferi a live para hoje também. Bom, eu separei uma série de coisas para tocar aqui. Deixa eu achar aqui por onde eu vou começar. Eu estava, essa semana, estava no carro escutando e lembrei muito de Toquinho e Vinícius. Eu lembro que minha mãe foi uma vez uma apresentação minha no Instituto de Educação, só sobre Vinícius de Moraes. Um jogral só sobre Vinícius. Eu, Luiz Otávio de Oliveira, Medeiro e Carvilho, de Albornois, Hugo Ludmica, Cauê fazia percussão e flauta. As meninas faziam jogral. Enfim, era só sobre Vinícius. E aí, Vinícius, lógico, eu lembro a Toquinho, né? E eu resolvi tocar isso aqui hoje. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo O lápis em torno da mão e me dou uma luva Se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco à vela, branco navegando É tanto céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rose e grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Um sereno o índice, se a gente quiser Ele vai pousar E numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Tiro um simples compasso e num circulo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a espera pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora Chegar sem pedir licença Mudar nossa vida e depois com vida rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá E o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá Eu desenho um sol amarelo que descolorirá Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Giro um simples compasso e num circulo eu faço o mundo E descolorirá E categorizar isso tinha que fazer uma graça né e aí Flavinha tudo bom querida quanto tempo oi Titina beleza é a galera toda chegando acabei de tocar aquarela de toquinho bom semana passada durante a live eu dei um pau no som aqui deu um problema saiu da mesa e foi para câmera e só ficou a câmera de áudio funcionando então eu fiz uma canção eu toquei uma canção e só eu fiquei cantando a capela não tinha nada vocês já escritavam nada só minha voz e eu ouvi depois ficou uma coisa assim dantesca então vamos fazê-la hoje de novo mas o direito is like time rain precious thing and we never want to lose it it's like a favorite song that we love to sing every time we hear the music we in this love together we got kind that lasts forever we in this love together and like a bear is on the fire it's got sweet it all the time it's like a rainy night in a candlelight and woo it's so romantic we got the whole thing working out so right and at the end of it of it the Forever, forever and ever We're in this love together Like berries on the vine Get seeded all the time And we're in this love together A CIDADE NO BRASIL Música É que eu um dia ainda aprendo a tocar essa bodega, mas eu estou fazendo minhas graças. E aí, Tia Lígia, tudo bem? Seja bem-vindo também, como vai? Bom, já tocamos Aquarela do Toquinho. Eu repeti essa canção porque na semana passada ficou muito ruim. Enfim. Bom, eu separei uma outra aqui, mas eu vou esperar um pouquinho, porque tem um amigo meu que gosta muito dessa música e eu queria tocar quando ele estivesse presente. Vamos ver. Outra que eu toquei, minha mãe gosta muito da música. Viu? O que você achou do som da guitarrinha, primo? Está ficando bonitinho, né? Eu troquei as cordas e virou outro instrumento. Eu estava até então tocando com as cordas que vieram de fábrica. As que vieram da loja. Aí eu resolvi trocar as cordas e fiz uma cagada aqui, mas, enfim, resolvi, já botei as cordas direito. E a guitarra está com um somzinho assim. Impressionante. Oi. Me digam aí se o som está bom, se está distorcendo, se está ruim. Está bom? Eu acabei de desligar o som do computador, está só na mesa agora. Vamos lá. Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sem vocês não vão saber Mas agora eu sou Cowboy Sou do ouro Sou do ouro Eu sou vocês Sou do mundo Sou do mil orçamento Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou minas gerais Mas quando eu gravei essa música No primeiro álbum da banda Alma Brasil A gente fazia assim O que você não verá Meu lado ocidental Não pode ser agora Sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou minas gerais Eu sou da América do Sul Eu sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou minas gerais Mestre Mestre Milton Nascimento Enfim Um álbum de intérprete Vai ser divulgado Vai ser divulgado O que vocês estão fazendo Não precisa de sobrenome Não vou falar aqui Nilza Silva Magalhães Não vou falar do tia Nilza Mas está tranquilo E você, como é que está? Está tudo tranquilo por aí? Só um instantinho galera Deixa eu só dar uma olhada aqui numa situação Chegou uma mensagem urgente aqui Beleza Resolvido Voltemos a live Bom, eu separei mais um monte de coisa para tocar aqui Gente, tem muita coisa Não sei nem se vai dar tempo Ah, fala sério meu camarada Deixa em paz Você não gosta de tomar tuas bilhete Eu não bebo Eu fumo e toco guitarra É o que eu faço Toco violão né E aí Rogerinho, seja bem vindo irmão, tudo bom? Saudades de você Saudações rubro-negras Eu ia começar a live Eu ia começar lá e ver os coelhos do Flamengo e falei Não vou provocar não Saudações rubro-negras Alex Antes que eu me esqueça meu camarada Deixa eu até achar uma parada aqui Espera aí Só um segundinho galera Só um segundo Aí eu se liguei aqui A gente não podia esquecer né Tem que comemorar De qualquer maneira Porque brincadeira né cara O Aninho sem vergonha Mas foram oito taças né Fazer o que Foi uma situação né cara Nossa Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Ver o brilhar Veja na terra Veja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Ah moleque Como é que pode O Vasco O Vasco não perde e é rebaixado O Flamengo perde e ganha o campeonato Saudações Saudações irmão Marcio Tranquilo irmão Tamo junto Ai Jesus Eu teria Um desconto profundo Ah eu teria O Flamengo no mundo Ele vibra Ele vibra Ele é sempre O salivre É galera Não tinha como não Não tocar o hino do Mengão né cara Campeão brasileiro Pra variar Lógico que eu adiciono sim É só Eu vou mandar Eu vou postar aqui nesses comentários O link do grupo E aí Não adianta Tem que mandar pra ela o link do grupo Eu vou postar No grupo aqui o link Você manda pra ela Ela entra Eu aprovo a solicitação dela Ela na próxima live Já pode assistir Tá bom Bet Fala Saudações Foi só tocar o hino do Mengão Que todo mundo apareceu Ah moleque Sempre assim A nação é isso cara Não tem pra ninguém Não adianta Foi um percalço A gente não ganhar as outras Mas já estamos na Libertadores Do próximo ano Estaremos na Libertadores Eu vou postar aqui mesmo Bet Nos comentários Quando acabar a live O link do grupo Tá Aí você vai no comentário Recorta E cola Pra uma mensagem Que você vai mandar pra ela Ela vai clicar no link E vai aparecer lá Tá bom Qualquer coisa você me Manda mensagem que eu ajudo Não tem essa não Eu separei cara Algo que eu não toco Há muito tempo Nossa tem anos 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 Samba Samba com coros não rola Só assim Eu que andava nessa escuridão De repente foi me acontecer Me roubou o sonho a solidão Me mostrou que eu temia ver Sem pedir licença nem perdão Veio louca pra me enlouquecer Vou dormir querendo despertar Pra depois de novo conviver Com essa luz que veio me habitar Com esse fogo que me faz arder Me dá medo vem me encorajar Fatalmente me fará sofrer Ando escravo da alegria Hoje em dia, minha gente Hoje em dia, minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro intimamente Em pleno carnaval Ando escravo da alegria Hoje em dia, minha gente Hoje em dia, minha gente Hoje em dia, minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro intimamente Em pleno carnaval E aí, caroto, Vinícius Toquinho e Vinícius sempre Oi, Mônica, oi, tudo bom, minha cunhada? Tranquilo? Que bom ver você aqui na live Um tempão que você não aparece Seja muito bem-vinda Você sabe como eu tô feliz Nossa, muito feliz Manda um beijo pro boiola do meu irmão aí Chega de cigarro Toma um golinho de água pra limpar a garganta Bom Tocamos bastante Um bocado de coisa legal Eu também gosto muito Essa canção Mas eu separei umas coisinhas mais Tchau 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 O amargo do teu corpo Ficou na minha boca por mais tempo De amargo então, salgado, ficou doce E assim que o teu cheiro forte e lento Fez casa nos meus braços E ainda leve e forte, cego e tenso Fez saber que ainda era muito e muito pouco Faça o nosso seu segredo mais sincero E desafio o instinto dissonante A insegurança não me ataca quando erro E o teu momento passa a ser o meu instante E o teu medo de ter medo, de ter medo Não faz da minha força confusão Teu corpo é meu espelho e te navego Eu sei que a tua conservoideza não tem direção Mas tão certo quanto o erro de ser barco a motor Insistir em usar os remos É o mal que a água faz quando te afoga E o salva-vidas não estará Porque não vemos É Daniel na cova dos julianos Eu nunca toquei essa música, é a primeira vez, né? Tenho andado Distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E sou eu mesmo Tão contente Quantas chances Desperdicei Quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação pro que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que sentir que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Porque às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Tão correto Tão correto E tão bonito E infinito É realmente Um dos deuses mais lindos Eu sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como eu te quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu quero quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Legião, né, cara? Eu gosto muito, Legião é muito legal Fala, Ricardinho, meu parceiro Tranquilo, irmão? Vi que você publicou a canção que você fez com o parceiro teu Ainda não escutei Vou escutar mais tarde Com certeza Pô, o Ricardo chegou Eu não posso, né, dar mole Agora tem que tocar um negócio bem legal Eu separei uma canção do lado de Minas Que eu gosto muito Pela fresta dessa janela Oh, vem o vento E te rouba do meu leito Sem ao menos me dizer Para onde vai te levar Quem se aposta assim tão fácil É, não vai muito além Pois na força da manhã Pois na força da manhã Posso ser muito valente Pra vencer o espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fere o dedo no teu sonho Se assusta com meu beijo Se assusta com meu beijo e acorda A tempo Saber que ainda eu sou teu rei Vale mais a força do pensamento E saber que ainda eu sou teu rei Vale mais a força do pensamento Pela fresta dessa janela Vem o vento Vem o vento E te rouba do meu leito Sem ao menos me dizer Para onde vai te levar Oi, Glória! Quem se aposta assim tão fácil É, não vai muito além Pois na força da manhã Posso ser muito valente Pra vencer o espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fere o dedo no teu sonho Se assusta com meu beijo e acorda Há tempo E saber que ainda eu sou teu rei Vale mais a força do pensamento Isso é muito legal, né? Eu curto pra caramba Bom Essa, Ricardinha, essa foi em sua homenagem Pra não fazer feio, né? Não pode fazer feio na frente do amigo Pega mal É... Peraí É isso aí Não tem como tocar Leixão Urbana E não tocar essa música É impossível É... É... Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Eu lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da cor dos teus olhos Castanhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesa Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens E não importa a idade Somos tão jovens Tão jovens Legião Opa Legião é sempre Um soco na cara É emoção Ouvir Legião é emocionante Tocar Legião é mais emocionante ainda É um negócio absurdo Bom galera Eu vou fazer a nossa saideira Porque essa saideira é longa Não vou nem tocar de instrumento Tocar aqui mesmo Quem um dia irá dizer Não existe razão Existe razão As coisas feitas E o coração Quem irá dizer Não existe razão Eduardo Eduardo abriu os olhos Mas não quis Se levantado Ficou deitado Viu que horas eram Enquanto Mônica Tomava um conhaque No outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica Tinha se encontrado Sem querer Conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Carinha do cozinho De Eduardo Quem diz É uma festa legal A gente quer se divertir Festa estranha Com gente esquisita E eu não tô legal Não aguento mais perito Aí a Mônica Riu e quis saber Do pouco mais sobre o boicinho Que tentava impressionar E o Eduardo Meio tonto Só pensavam Ir pra casa Quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica Tocaram telefones Depois se telefonaram Desistiram se encontrar O Eduardo Sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica Queria ver O filme do Godard Se encontrar Entrando no parque da cidade A Mônica De moto E o Eduardo De cabelo O Eduardo Show estranho E melhor Não comentar Mas a menina Tinha tinta no cabelo E o Eduardo Correia sobre um panalto central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema de sala, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Veio medo de ter bem uma vontade de se ver E os dois se encontravam no outro dia A vontade crescia como tinha de ser E o Eduardo Eduardo e Mônica Fizeram natação, fotografia, teatro, resmonaço E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coeçou do céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E disse o tio trabalhar E ela se formou No mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois Comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois Todo mundo diz que ele completa ela Que nem feijão com arroz Construíram uma casa Por dois anos atrás Mais ou menos Quando os gêmeos vieram Batalharam Grana Seguraram Legal A barra mais pesada Que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Pra saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas perdi pelo coração Quem irá dizer Que não existe razão Legião Legião Fala Rodolfo Tudo bom cara? Tranquilo Deixa eu ver se tem Ah Rodolfo Tempo de hobby Manel cantando Tchau Andando entre cargos, eu me sinto em pedaços E até hoje não sei dizer se está tudo acabado Mas não troquei minha boca fechada pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha armadilha Chego em casa em tarde e ninguém vê Não há nada errado em não saber o que fazer Mas não troquei minha boca fechada pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha armadilha Sonia, olha o Manel cantando, lembra? Você me fez envelhecer um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha armadilha Viu? Lembrei muito do Manel, Soninha Fala, Dinan, tudo bom? Soninha, Rodolfo, Afrani Fala aí, Franinha Bom, era para terminar a live agora Mas vocês estão aí Eu vou fazer mais uma Deixa eu ver aqui que a gente pode tocar Ah, é, eu não toquei isso na live passada Eu gosto disso pra caramba Eu vou fazer mais uma Alô, 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 marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar, pra variar Estamos em guerra Você não imagina loucura O ser humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais Down, 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 down Alô, alô, mas se ora A crise tá virando zona Então cada um puse todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e pedindo alvorria Porque tá cada vez mais Down, down, down no high society Down, down, down no high society Down, 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 down Alô, alô, mas se ora A coisa tá ficando russa Muita batulha, muita bagunça O muro começou a pichar Tem um, sempre um Ai, atolar pra atolar Alá, alá Tá cada vez mais Down, down, down no high society Down, down, down no high society Down, down, down no high society Alô, alô, masinha Aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Porque cada vez mais Down, down, down Down, down Down, down Down, down Alô, alô, masinha A crise tá virando zona Cada um seguir todo mundo na lona Lá se foi ao mundo Tem muito rima e perdendo alforria Porque tá cada vez mais Down, down, down 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 Alô, alô, masinha A coisa tá ficando russa Muita patrulha Muita patrulha Muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um Ai, atolá pra atolá Tá cada vez mais Down, down Down, down Down, down Alô, 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 alô Down, down Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô É isso, galera E assim terminamos Mais uma live do Iedo De toda sexta-feira Toda sexta-feira Oito horas aqui No canal Aqui no grupo Music Lovers E depois A partir de amanhã Eu disponibilizo No canal do Marcelo E ele no YouTube Down, down, down No high society Down, down Uma boa noite pra vocês Deus abençoe A todos os lares Nos traga Muita paz Saúde Pronta recuperação Otimismo Fé E o que a gente mais tem aqui Que é muito amor Valeu, galera Até a próxima A gente termina No down society Porque no high Tá cada vez mais Down, down No high society Down, down 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 Down, down, down Down, down, down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Até semana que vem